Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente vai fazer uma receitinha aqui. Na verdade, é algo simples, rápido, pra você fazer de lanchinho ou até pra festa infantil. Eu tô preparando aqui com a Mariana, falei, vou levar lá pro pessoal do canal, que às vezes a gente fica na dúvida, né, o que a gente vai fazer pra um lanchinho ou pra festinha. Eu comprei isso daqui na internet. É conhecido como canudinho pra recheio aqui. Mas eu descobri pelo Instagram, as meninas falando que em Salvador, chamam de rabo de tatu. Eu não sei se em outras regiões tem outro nome. Aqui atrás ele é assim, então é uma casquinha pra recheio, e ela tem gosto de massa de pastel. Então, pro brigadeiro, o que eu fiz? Um brigadeiro mole, mas você percebe que ele não tá tão mole, tá? É antes do ponto de enrolar. E aí eu vou acrescentar um pouco de creme de leite aqui no olho mesmo, umas duas, três colheres. Olha só como é que fica lisinho e bem grossinho ainda, tá? Isso daqui vai fazer render e não vai deixar ficar tão duro no canudinho, porque senão ele não vai até lá embaixo. E detalhe, você tem que misturar o creme de leite com esse brigadeiro quente, tá? Senão demora pra misturar. E aí o que eu vou fazer pra ficar bonitinho? Vou molhar aqui no brigadeiro e vou aplicar no granulado. Olha só que lindo, gente, pra aniversário. Olha só. E aí você coloca no potinho menor pra empilhar eles em pé, porque a gente vai levar por uma hora na geladeira. Se eu fizer esse brigadeiro muito grosso, ele não vai ter recheio até o final. Então ele não pode estar nem muito grosso e nem muito mole, né? E aí eu vou colocar agora uma hora na geladeira assim em pé pra ele ficar na consistência ideal. Doce de leite eu fiz caseiro, tá? Botei de 20... Você vai botar de 20 a 25 minutos a lata pra cozinhar na panela de pressão. E aí você preenche. E aí eu só passei no coco ralado. Eu tô usando o coco ralado que é puro, tá? Não tô usando aquele com açúcar, não. E eu fiz salgado também, tá, gente? Você pode usar carne moída, o que você quiser, só que mais sequinho. Não pode ser muito molhado, tá? Eu refoguei com alho, tudo normal, né? Azeite. O frango bem desfiadinho. Coloquei pomarola. E também um pouquinho de requeijão. Aqui foram três colheres de requeijão pra ele não ficar também muito mole, mas também não ficar muito seco. Bom, gente, esse daqui é o resultado. Claro, eu não tô fazendo pra festa de aniversário, porque eu faria também de carne moída, de outros em quantidade. Isso aqui é só pra um lanchinho nosso aqui da tarde. E aí eu fiz pouca quantidade. É uma simulação aqui pra você ficar de ideia tanto pro lanche quanto pra um aniversário. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!